Fala batateiro! Seguinte, se você quer descobrir quais são os 5 passos para montar um pequeno negócio de batatas fritas em apenas 48 horas e ter faturamentos de 500 a 1000 reais todo dia, investindo pouco, começando rápido, eu quero te convidar para um evento ao vivo, 100% online e 100% gratuito que eu vou fazer amanhã, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos. E para que você possa participar, basta você se inscrever no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, está aqui em cima, aqui embaixo, na aba de comentários tem o link para você se inscrever e lá nesse evento, além de te mostrar quais são esses 5 passos que você deve aplicar, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Jornada Batatolândia você vai ter a oportunidade de se tornar meu aluno, eu vou poder estar dentro do seu projeto e te ajudar a transformar tudo isso em realidade você vai conhecer o Jornada Batatolândia na versão 8.0 e isso vai fazer uma diferença muito grande daqui para frente e você pode ter faturamentos muito maiores que esse. Para participar é simples, se cadastra agora, corre lá no seu e-mail que eu vou te passar todo o passo a passo para você ter acesso a essa sala de transmissão as vagas são limitadas, tá bom? É amanhã, o tempo já está acabando, a vaga é limitada, a sala é pequena eu só quero uma quantidade específica de pessoas ali, então corre, se inscreve e eu te vejo ao vivo amanhã, terça-feira, dia 19 de nove de 2019, às 20h30min, horário de Brasília coloque no seu celular, na sua agenda, pede para todo mundo te avisar porque talvez essa seja a grande oportunidade que você vem buscando há tanto tempo, seu projeto talvez está parado há muito tempo no papel você precisando, está entregando um currículo igual um maluco aí, uma maluca no meio da rua caçando uma vaga quando a oportunidade já está na sua frente, tá? Então, se você quer descobrir quais são esses 5 passos, se inscreve e eu te vejo ao vivo, tá bom? Um abração, tchau, tchau, valeu!